Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá, combatentes do Canal Horte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o envio de jatos Mirage, né, da França para a Ucrânia. O presidente Macron prometeu enviar essas aeronaves. Mas antes de iniciar, eu queria dizer pra vocês que eu sou o comandante Robinson Farinaus, militar da Reserva da Marinha, esse aqui é o Canal Horte da Guerra, um veículo de análise militares estratégicas e geopolíticas feito com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, dê o seu like aí, né, coloque nas suas redes sociais. E se você puder ajudar com super chica ou super chat, você está auxiliando o crescimento do nosso canal. Bom, de tudo isso, vamos a essa beleza aqui, que é o Mirage 2000-5. Parece que a França vai enviar o 5F. Esse aqui está bastante, é uma pintura muito bonita aí do grupo de caça francês, comemorativo, né. E o Brasil também usou esse avião, a versão 2000, tem esse aqui do grupo de caça lá de Anápolis. Mas o utilizou por pouco tempo, tá. Mas ele empregou aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, aí já vem aquela coisa, ai, o avião isso, o avião aquilo. Olha, a Business Insider publicou um artigo dizendo que o Mirage não é o avião bom pra Ucrânia, né. É, eu discordo do seguinte, tem uma frase muito boa lá, né, que um comentário diz que em qualquer avião seria interessante pra Ucrânia, porque não tem quase mais nada, essa aqui é a verdade. Então, eu acho o seguinte, que não vai fazer diferença, poderia haver outras aeronaves até melhores, mas a Rússia vai acabar derrubando mais cedo ou mais tarde. Por que que eu falo isso? Falei isso, eu vou fazer um parênteses aqui, tá, cara. Preciso fazer uns parênteses aqui, depois eu volto ao assunto dos Mirage. Que esses casos aí derrubaram o SU-57, essa coisa toda aí, sei lá, atingido. Nem sei porque eu não vou atrás disso. Gente, a Ucrânia tá levando o grelho faz 28 meses. Agora, na debacle das tropas em terra, começa a aparecer notícia de ataque a um radar entre 500 quilômetros das linhas ucranianas, agora que atacaram o avião SU-57. Vem cá, vocês não acham que é muita maravilha, muita coisa pra um país que tá perdendo a guerra? Então, isso é uma coisa que a gente nunca consegue comprovar, né? Olha, pessoal, não dá mais, sabe? Essa guerra já acabou pra Ucrânia, já deu, esses hypes, essas notícias, não vale nem a pena comentar. Porque se eles acham que vão mudar alguma coisa, esse monte de notícia fantasiosa, eu desejo boa sorte. Mas vamos voltar ao caso do Mirage, que também é uma notícia aí fantasiosa, né? O que acontece é o seguinte, o Mirage melhora alguma coisa pra Ucrânia? Sim, é um vetor a mais, eles estão quase sem vetores, né? E o Mirage, ele tem o link, um link muito bom de comunicações com o OTAN, que é o link 16, né? É um radar razoável aí, a capacidade de lançar os Scalp e EG, tá? O míssil AR dele, o Mika, não é tão bom quanto o IM-120 americano, e algumas versões, e os míssil que o Russo tem, mas dá pro gasto, porque a Ucrânia quase não tem nada. Só que não deve mudar muito as coisas. Primeiro, se o Macron vai mandar seis aviões mesmo, como é que ele não resolve nada? Porque de seis aviões, se você tiver quatro voando, é muita coisa. Você já cai no chão, agradeça a Deus aí, paga papo aí, beija o chão. Se você receber seis aviões e botar quatro pra voar, você agradeça a Deus de tudo quanto é forma que você puder. Por quê? Porque a disponibilidade, uma disponibilidade boa, eu considero em torno de 60%, 70%, 60%, 70%. Então não vai ter os seis voando, né? Essa é uma coisa. Segundo também, a Ucrânia quase não tem com quem integrar esses aviões, porque não basta você ter uma aeronave razoável, como o Mirage, aquele quarta geração, o Mirage 2000. Você precisa ter uma integração muito boa com aeronaves, a UACS, com radares de terra, uma série de coisas. A Ucrânia não tem com quem integrar. Embora o link de comunicações e transmissão de dados da aeronave seja muito boa, não vai ter com quem integrar praticamente. Eu acho que esses aviões fariam a diferença uns dois anos atrás, quando começou a guerra. A Ucrânia poderia ter empregado eles para desgastar mais a Força Aérea Russa. Mas agora eu acho pouco provável isso. E por que aí o pessoal vai perguntar, por que você está falando isso daí? Porque primeiro, a gente vai ter que olhar uma coisa. Uma parte dos pilotos ucranianos está voando o F-16, outra parte está voando os Mirage. Quem é que está voando os jatos que a Ucrânia ainda tem? Ela não tem tanto piloto assim. Essa é a verdade. Então é uma situação muito difícil. Além de uma coisa que o russo chama de zoológico logístico ucraniano, que é aquela miscelânea de equipamento que eles têm para você cuidar de tudo aquilo ali em termos de peça de reposição, de manutenção, etc. É muito difícil. E no alarde aí do Macron, vem também que eles vão enviar não sei quantos estrutores para a Ucrânia. Olha, eu acho assim, o risco é muito alto. Porque do jeito que a coisa está ficando mais, estão apertando mais, o russo vai começar a caçar essas bases onde tem estrutores estrangeiros. Até agora, Ucrânia, Estados Unidos e Reino Unido e Alemanha, eles têm escondido, eles conseguiram esconder as baixas. As baixas. Mas daqui para frente, a gente não sabe como é que a coisa vai ficar, principalmente, porque eu preciso mostrar uma coisa bastante interessante para vocês. Olha, isso aqui saiu no New York Times, tá? Hospital Americano na Alemanha está tratando os americanos que foram feridos da Ucrânia. Essa matéria aqui é de setembro do ano passado. Ou seja, se isso aí já vazou para o New York Times, isso quer dizer que a quantidade de americanos e de outros países aí que foram feridos da Ucrânia não é pequena, não. Aí, pelo que a gente, a reportagem coloca, como se eles estivessem tratando apenas os americanos voluntários na guerra da Ucrânia. Mas eu acredito que a coisa seja um pouco maior que isso, que eles estão tratando os militares da ativa que estão lá também. A gente já sabe que até agora pelo menos um oficial-general americano morreu lá, um oficial-general francês pelo menos, um oficial-general polonês também morreu, e deve ter mais coisa por aí. Mas hoje mesmo na CNN, o general Agostinho, ele reportou que parece que morreu mais um general americano esse fim de semana aí na Ucrânia. A gente não tem como comprovar. Mas se aparecer alguma morte suspeita aí, vocês já podem botar na conta dessa guerra. Então, eu acho que, sinceramente, o Macron vive uma realidade paralela se ele achar que essa situação toda vai mudar a guerra na Ucrânia. Agora, a gente tem que olhar uma coisa, né? Se eles conseguirem convencer, na França principalmente, que quem mais está batendo o tambor, a Alemanha eu acho mais difícil. Por incrível que pareça, eu acho mais difícil. Mas se conseguirem convencer a sociedade francesa a entrar numa guerra com a Rússia, aí a gente tem realmente a Terceira Guerra Mundial. Porque eu acho que, por exemplo, o envio dos Mirage, melhor que seja um avião razoável, eu acho que, assim, atende, a Ucrânia quase não tem nada, então o Mirage é um auxílio, essa é que é a verdade. Mas não vai mudar o cenário. mas até aí eu já acho uma coisa bastante complicada. Eu acho uma coisa bastante complicada. Mas ainda está no aceitável. Mas se houver uma grande mobilização, e já estamos falando em, a CNN hoje, Portugal já falou em grande mobilização também, principalmente na Alemanha, tudo isso é muito complicado. É bastante preocupante o cenário que nós estamos vendo na Ucrânia. Então, assim, colocado em pratos limpos, eu não acho que esses Mirage, eu acho que é um esforço louvável da França, vai ser bem-vindo para a Ucrânia, porque ela está com uma debacle de aeronaves, essa é a grande verdade, mas eu não acho que isso vai alterar significativamente o cenário militar dessa guerra. Eu acho que a força aérea ucraniana já está bastante depauperada, e os sistemas antiaéreos russos são muito bons, e haverá, acho que mais cedo ou mais tarde, só vai piorar as coisas, quando derrubarem o primeiro Mirage, que o pessoal apresentar a carcaça, aí vai ser o mesmo escândalo que está havendo com os Abrams, com o Challenger, essa coisa toda aí. Vai ser mais uma humilhação para o Ocidente. E nós vamos indo, a situação cada vez mais complicada, cada vez pior, eu acho que o que se busca aí é algum tipo de apoio, tanto dentro da Ucrânia, quanto fora, para essa guerra continuar, mas ela já não tem mais sentido. Se essa guerra chegar no final do ano, e Joe Biden perder a eleição, eu acho que a gente vai para uma coisa decisiva. Ou o Trump, se ele tiver força, se ele quiser efetivamente acabar com a guerra da Ucrânia, ele vai ter que fazer no início do seu mandato, quando o presidente começa com o pé direito. Porque se ele deixar passar muito tempo, o término dessa guerra, ela pode virar um Afeganistão 2.0 em termos aí de lida com os americanos. Bom, pessoal, quero aproveitar e mostrar para vocês um livro que eu recebi, O Périplo do Cisne Negro do Silvio dos Santos Val, Poder Política e Tecnologia da Marinha do Brasil. Silvio, a gente está fazendo um compilado do teu livro, na primeira oportunidade a gente vai te chamar aqui para apresentar, mas eu quero agradecer o presente, te mandar um grande abraço, te dar o bravo Zulu pelo seu trabalho, acho que quanto mais obras a gente produzir sobre a necessidade de poder militar para o Brasil, mais nós estamos contribuindo para formar uma mentalidade de crescimento do nosso país nessa área. Bravo Zulu, Silvio! V Smoke, o criança, o som 2 A CIDADE NO BRASIL